Senhoras e senhores, o Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Aloysio Nunes Fedeiro, e o Ministro das Relações Exteriores da República Tietchan Salvador, Hugo Roger Martínez Bonilla, assinam convênio de cooperação entre o Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e o Instituto Especializado de Educação Superior para a Formação Tipomática da República de El Salvador. E memorando de entendimento para o estabelecimento de um mecanismo de consultas políticas. O Instituto Especializado de Educação de Educação de Educação de Educação de Educação de Educação do Brasil O Instituto Especializado de Educação de Educação de Educação do Brasil E realizam troca de notas assinadas para emenda ao acordo sobre cooperação no domínio da defesa. Aplausos Está encerrada esta cerimônia.